Fala galera, começando a segunda-feira aí, duas semanas depois da seletiva. Hoje a gente vai lá fazer um acompanhamento com o médico do esporte, o Rony Cipriano, ele vem me acompanhando, acompanhando uma galera da equipe e a gente vai começar a traçar uns planos aí para os próximos campeonatos, tá vendo, tá vindo seletiva do Aiga. Semana que vem, sem ser uma semana ou outra, uma galera, a gente vai lutar o Rio Fall, um campeonato da CBJJ, eu vou estar lutando também e é isso, depois a gente vai parar para almoçar, vamos seguir aí a rotina de hoje. E aí eu acabei voltando durante, semana passada também foi gravar instrucional lá na BJ ProTech, né, foi a primeira vez que eu fui, o Braguinho, o Filipinho já tinham ido e aí a gente conseguiu realizar, né, mais essa também comigo. Então, terceira pessoa da pirâmide a gravar o instrucional na BJ ProTech. Pô, muito maneiro, foi muito legal. Rodrigo é o dono da, de lá, ele é super gente boa, hospitaleiro, é, a gente ficou, foi muito bem recebido lá e gravei, né, um assunto lá de, um assunto de fundamentos para o no-gui, né, uma parte mais conceitual, para que as pessoas possam começar a se introduzir melhor, né, no sem kimono, tem muita gente que é faixa preta de kimono e acaba se sentindo muitas vezes branca, né, fala para mim isso no sem kimono, né, mas são questões de ajustes, então esse instrucional foi gravado com esse intuito, a gente gravou bastante coisa lá, foram cinco horas de gravação, foi um dos maiores instrucionais já gravados lá e a gente consegue abordar diversos assuntos, como situações, né, que você às vezes não sabe sair de uma montada sem kimono ou sem quilos, quatro apoios, headlock, várias situações que acabam acontecendo muito, né, e depois parte de guarda, de retenção e ataques, passagem de guarda, como se defender e atacar por cima e também a parte em pé, né, esse foi o volume um, provavelmente a gente vai fazer um volume dois também, só de conceitos fundamentais, é, de ataques de montada, de costas e até defesas também e aí quem sabe futuramente a gente pode até aprofundar, isso vai depender muito aí se a galera for gostando, pode também dar um feedback aí nos comentários, que a gente sempre tá vendo aí vocês comentando. Passado o período de lesão, né, depois da tempestade, da bonança, é, agora, temporada regular, né, de 24, mas diz aí, qual a expectativa da temporada, como que... É, a princípio, daqui a duas semanas vai ter o Rio Open, depois a seletiva, né, no meio de maio, a seletiva do IGA Trials, e esse é o alvo, né, e a princípio tá a mesma, a mesma programação dos treinos, é, segunda, quarta e sexta, reparação física de manhã, é, meio-dia treino de jiu-jitsu e de noite, sete horas da noite treino de jiu-jitsu de novo, a segunda sessão. É basicamente isso, a rotina, assim, quarta-feira é o dia mais recuperativo, né, aí só de noite tem uma sessão de treino, não tem musculação. Na quarta faz regenerativo junto com a físio. É, a físio tá terça, quarta e quinta de noite, depois de todos os treinos, é. Beleza, tá. Bom, isso é bacana, a gente já tinha combinado aquele planejamento de começar desde o teu período de férias lá, daquele período pós-elesão, escalonar a subida, então agora realmente esse período aí, esses 45 dias aí pré-seletiva, é a hora da gente estourar, né, de começar pra cima e conseguir botar o melhor da tua performance do ano já, né, pensando no primeiro semestre a gente vai fechar o que você planejou do primeiro semestre agora em maio, né, pra já em junho a gente planejar o segundo semestre, mas então tem que estar na ponta dos cascos da seletiva, pode ser, porque é uma competição alvo, mas assim, em relação a físico, a todos os testes físicos que a gente faz aqui, todas as taxas, tudo mais que a gente vê laboratorial aqui também, tem que estar no melhor, no mais fino, a gente vai fazendo esse controle agora. Beleza? Beleza. Então, lá, naquele período pré-elesão, né, que a gente teve, é, a gente tinha já uma evolução boa, agora a gente vai trabalhar com todos os elementos que vão te jogar bem mais pra cima, tá, pra você conseguir, principalmente em termos de resistência, que é bem importante lá no teu desporto, é, performar melhor. Então, vamos lá, é, dentro disso aí a gente vai fazer aqui um protocolozinho, além do que você já faz nutricional, do físio, de, é, suplementação e tudo mais, a gente vai fazer algumas coisas aqui, que você vai fazer injeções de recuperação de algum substrato que a gente faz injetável, tá, alguns horários, pra conseguir, semanalmente, você vai fazer as suas avaliações lá, os seus testes, e aqui mensalmente, até a gente chegar em maio pra competição. A seletiva do AIGA tem duas seletivas, tem duas categorias, que eu tô na dúvida ainda, não sei como é que eu, não sei qual meu, qual fisicamente é melhor pra mim, não sei se eu tiver porcentagem de gordura, se eu ganho de massa, que pesa um dia antes, e uma é 7,6 e a outra é 8,3, até 7,6 ou até 8,3, e aí eu tô nesse meio termo aí, eu não sei se é, qual meu corpo é mais, vai ter melhor rendimento, entendeu? Em termos adversários, o que você acha, tem diferença ou é bem parelho? Não, se eu tiver bem fisicamente pra 83 é melhor, mas eles são mais pesados, porque o pessoal vem descendo, né, pode vir de quase 90. O teu peso base agora de descer? É, eu acho que como a seletiva eu tive que perder pra bater 7,7, eu acabei dando uma emagrecida, eu tava com, naquela época do ano passado, eu tava com uns 83, agora eu acredito, eu nem me pesei mais, mas eu acredito que eu tava com uns 80, assim, tá. Beleza. E tem várias formas que o pessoal acaba fazendo uma dieta, mas consegue desidratar, recuperar muito bem, isso é uma coisa que eu não tenho um domínio muito, muito, assim, disso eu fiz, eu fiz a desidratação, perdi um quilo e meio, assim, com roupa térmica, fiz a hiperhidratação, mas tudo baseando em conceito das pessoas que estavam próximas de mim que já fizeram. Ah, eu entendi. Mas atletas, né, dizendo assim. É, o que acontece, se você conseguir tá no peso base acima, é melhor. Entra aqui, por favor. Leva ele ali, né, pesa ele ali pra mim. Pode fazer por dentro aqui, pode fazer por dentro. É, vai lá com ela, que ela vai fazer. Pode deixar ele com o microfone de lapela, pode acompanhar lá também. Vou pedir pra você tirar tudo de metal, tá? Tira de cima. Tá aqui, meu Deus. Ó, tua categoria de 8.3 de pesagem, lá do dia, a gente vai subir 5% do teu peso atual. 5% do teu peso atual é umas 4 quilos. Tu vai pra 8.5, tá? Isso pra chegar na competição e descer 2. Boa. Então, o teu processo de exercitação vai ser pra 2. Só que o que acontece, a gente vai ter que tá nesses 8.3 aqui, há um mês da competição. Então, a gente vai começar a fazer um protocolo pra subir esse peso seu aqui, entendeu? E há um mês da competição, tu tem que tá em 8.3. Se não, a gente já pensa em descer, entendeu? Porque não adianta você chegar lá com 8.3 cravado, porque vai estar mais baixo. Tem que tá batendo 8.2, 8.3 pra competir, entendeu? A gente começa em cima disso aqui. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou pedir pra secretária trazer a... A gente vai trazer o que a gente vai fazer. O primeiro, a aplicação, o que você vai fazer. Ela vai fazer aqui em você, eu vou te ensinar e depois você faz em casa. Daqui a 30 dias, um mês, você volta aqui pra gente fazer pesagem e definir isso aqui. Porque chegando em 83, no caso, 2,5% ganhando, a gente vai ter mais 2,5% pra ganhar pra ter a semana antes da competição. Na semana antes da competição, a gente começa o processo de desidratação pra não ser uma coisa muito severa. É, boa. Tá? Pra não ficar muito ruim lá. Mas já tá mais adaptado aqui. Antes da lesão, seu peso muscular é esse aqui. Então, a gente vai botar esse como seu peso médio, muscular médio. 41. 41,5%. Agora, você tá com 40,7% pós-lesão. Só que tá com mais peso, tá com mais gordura, entendeu? Pra gente subir esse seu peso aqui, não é só o peso total que a gente tem que subir. A gente tem que pensar que você tem que estar acima dos 41,5%. Senão, qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é, eu não consigo chegar nisso aqui, então eu não vou conseguir lutar bem aqui. Eu não vou ter maior nível de força. Eu vou descer pro 76. Então, daqui a 30 dias é uma derradeira. Eu vou conseguir fazer pra cima? Vou. Então, eu vou continuar subindo e depois eu vou lutar lá pra chegar e lutar na competição, na categoria acima. Não, não vou conseguir. Isso aqui não é uma realidade pra mim. Eu vou descer o meu peso. Entendeu? E aí, desde então, tu já começa a descer peso. Mesma coisa. A gente vai fazer ali 2,5%, 3% do seu peso de chegada lá pra você desidratar antes da pesagem. Entendeu? Pra não ficar muito sacrifício e você não ficar muito fadigado. Sim. Fechado? Show. É isso. Então, pessoal, eu sou Rony Cipriano, médico do esporte. Já tô há alguns anos aí na estrada. Já trabalhei com esporte para o Olímpico. Trabalhei com futebol no Vasco da Gama. Com tênis, né? Nos últimos 3 anos lá no Rio Open. Um dos médicos da equipe de médicos do Rio Open em si. E hoje, atendo um consultório aqui na Barra, no Vogue Square. E em Ipanema também. E em breve, estamos aí com um lançamento também de uma clínica em medicina esportiva no Leblon, que com certeza vai ser sucesso, como todas as outras são. E estamos aí não só para os atletas, mas para aquele pessoal que quer melhorar, quer performar melhor, pensa em hipertrofia, ou aqueles que precisam perder peso. Também estamos atendendo e conseguindo chegar aos objetivos traçados. Agora é aquele pit stopzinho básico, né? Botar o molhinho, guardar na mania. Aquela fortalecida, né? Terminamos lá. Já que teve boas notícias, né? O Rony mandou subir de peso, lutar de 8x3. Dá para comer sem a neurose. E o que você escolheu aí para... Filé mignon, batata doce, salada. Padrão, né? Tá tranquilo ainda, né? A dieta tá tranquila ainda. Tá bom. Mas é mais isso, tem que comer com qualidade e... Não comer besteira, você ganha peso com qualidade. Então, não é o que o pessoal acha que é só comer muito para ficar pesado. E quer ganhar peso, não tem que ganhar peso com qualidade. Prata bonita, hein? Tá. E é isso, galera. Encerramos aí a consulta aí com o médico top. Fica ligado, curte, compartilha. Deixe seus comentários aí que vocês querem ver. E é isso. Deu novidade por aí. Valeu. Fosse.